Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Muita e oiz prima, em 1995, endereço, rua Equina de Lima Fines, bairro Terra Santa, cidade, Santa Bárbara, presidente, emação Santos, recheque, gestão Cunha, vice-recheque, Daniel Moura e estudou, dinheiro em frente, levam em cara, tem um total de 53 componentes, Dítulos mais recentes, campeão em 2018 pela NICMAMA, atualmente realizando um novo trabalho com luta no Banco de Cidadania dos Adolescentes, com apoio do governo de todos, de Secretaria Municipal de Educação, SEMU, UNICEF. Primeiramente agradecemos-lhes a Deus por nos dar nossa empenagem para seguir lutando em nossas papalhas diárias, ao prefeito Jair Soposta, ao vice Paulo Falcão e a nossa secretária Miriam Falcão. Mensagem, a verdadeira beleza da música é que ela conecta as pessoas, ela leva uma mensagem e nós, músicos, somos os mensageiros. Conversei pra vocês, vamos para Enxucamento! 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 É fácil! Enxucamento! Tchau, tchau. 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 Obrigada. 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 Obrigada.